Me lembro de um tempo em que eu não temi me mostrar Dançando no espelho que hoje eu não consigo nem me encarar Com medo da imagem e fazer lembrar de um corpo que ficou Como um brinquedo quebrado que só quer girar De volta pra poder saber quem é Eia, eia, eia Eia, eia Eia, eia, eia Eia, eia Coitado jogou tanto um errado por medo de ser culpado De um crime que não dá pra cometer aprisionado Num corpo imaculado acabou por desagilado As coisas que ele sempre quis fazer Acriado como coito atrasado alimentou o seu passado Procurando alguma forma de prazer aliviado Num gole embriagado mudou o que era pecado Agora não consegue se conter Eia, 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 eia O que você tem pensado de si mesmo É você então que tem pensado menos de si É você que pensou ser o presidente maior do que você O rico melhor do que você O educado mais sábio do que você E que não há Deus mais divino do que você Eia, 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 eia Seu corpo não existe nem não existe Não sou eu nem o outro Não é quadrado ou redondo Não é curto nem é longo Não se move, não gira Não é ocioso nem móvel Não é certo nem errado Não ganha nem perde Sinto o corpo a girar E vai girando 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 Sinto o corpo a girar Sinto o corpo a girar E vai girando Sinto o corpo a girar E vai girando Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal